A CIDADE NO BRASIL Desculpa por procurar a imagem A verdade não é muito boa Vamos aqui da rotunda, os caras já vindo na rotunda Isto é a rotunda de batalhas, devido a rotunda de batalhas Estas para 6, como já tem no meu youtube e no meu facebook Obrigado por... Está aqui a rotunda de batalhas Se fez desculpa Isto é a rotunda em construção ainda Mas já se segura a volta dela A volta da rotunda, como podem ver Vou passar a estrada, não venho nunca Para mostrar aqui a rotunda Estão a ver? Isto é a rotunda de batalhas Está em construção ainda Eu vou mostrar a rotunda à volta Boa tarde! Estás bom? Estou aqui a mostrar a rotunda Depois para ter a rotunda Quando a rotunda está bem Isto deve ser o espaço verde aqui dentro Aqui ainda estão a fazer Estão a ver? Estão a ver aqui a rotunda Não devem estar a fazer daqui Depois para ficar com a rotundação Olhem aqui Olhem aqui a grossura que isto tem Ó Um palmo ó Um palmo de grossura E é mais, é mais ou menos um palmo Olhem aqui a grossura Um palmo ó Estão a ver aqui a rotunda Estão a ver aqui Aqui ele ainda estão a fazer ó Peço de escubas Não vem em marco Estou a ver macca Tem que ser gostado que é moleado Estamos aqui ó Vamos ver aqui a rotunda Está aqui ó Estão aqui as coisas para a rotunda Está vendo aqui os caos Os caos ó Estão a ver este Já passa Tem que virar isso à Baixada Porque está na rotunda ó Estão a ver Estamos aqui a rotunda à volta Para ter corajão por isso Tem gosto de chão, mas já está aqui os tacas, já está aqui tudo, não podem ver. Podem ver os carros, olhem aqui os carros, estão vendo? Espero que passem à vontade. Isto é a segunda volta. Estão vendo aqui a segunda volta. Tudo bem? Portaste bem? Temos aqui... Estava sempre feliz. Temos aqui, olha... Estão vendo aqui, a rotunda volta é assim. Aqui deve haver espaço verde aqui, não sei se estava espaço verde ou não aqui. Aqui temos as máquinas, olha, estão aqui. Estão vendo? E temos aqui, pois vem cá para o banho. Obrigada que me venha, não sei. Portaste bem? Temos aqui, temos aqui as máquinas. Aqui deve ser espaço verde, não sei, ainda não vi o projeto, não sei. Estão vendo aqui as máquinas aqui. Isto é a rotunda de batalha, a ser construída, está a ser construída. Fica bonita pois, olha, como podem ver. Porto seguro. Estão vendo aqui as máquinas todas, para esperar com o coração. Obrigado a todos por ter este meu vídeo. Foi para mostrar mais a rotunda aqui, as coisas em construção e tudo. Obrigado a todos por ter este meu vídeo, acho que vocês não percebem muito bem. Estão de máscara. Tem que ser, acho que as pessoas passam por nós e tudo para produzir a mim e para produzir os outros. Para produzir os dois. Obrigado a todos que assistiram este meu vídeo. Tudo bom para todos e obrigado a quem vai entrar nesta batalha. Obrigado. Sou o operador Bruno. O operador de armazém e reposição. Agora eu gosto de cair aqui. Obrigado a todos e obrigado a todos e obrigado.